Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente ia fazer aqui hoje? Hoje a gente veio atualizar vocês das últimas notícias do K-pop. Mais um K-news pra vocês, porque a gente ficou afastada aí no carnaval e muitas coisas aconteceram. E a gente vai falar tudo pra vocês. Teve o rumor de namoro do Temmin, teve o Lucas sendo visto com os meninos do NCT, tem o Child Nuh falando de rumor de namoro dele também. Tem muita coisa legal que aconteceu. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e ajuda a gente a voltar. Porque agora acabou o carnaval, então agora começou mesmo, gente. Exatamente, vai seguir a gente também nas redes sociais, que a gente tá produzindo demais por lá, gente. Nos nossos Instagrams, principalmente se você gosta de drama, lá é o lugar pra você. Se você fica só aqui, você perde muito conteúdo. Já vamos chegar arrombando o pé na porta e vamos falar do rumor de namoro do Temmin? Que nesse canal tem vídeo de casal. Gente, tem rumor de namoro? A gente vai comentar. A gente vai cobrir, ainda mais tratando do Temmin. E não só do Temmin, mas de uma outra figura que vocês também conhecem muito, vocês que são K-popers. Que é a Noja, que participou do Street Woman Fighter e ficou famosa quando ela foi a dançarina gata do Kai em 1. Ela basicamente se tornou bastante popular pelos seus visuais e por ser uma grande coreógrafa. Aí foi participar do primeiro Street Woman Fighter como uma das líderes das dance crews e ficou muito popular, basicamente no mundo inteiro, de todo mundo que acompanha o K-pop, por ter sido a criadora do challenge oficial da temporada de Hey Mama. Gente, se você tava aí no K-pop naquela época, você sabe a loucura que foi todos os idols fazendo channel. Todo mundo viu. Você tava aqui, você não tava doido e você viu. Então, tipo, todo mundo ficou conhecendo a Noja. Rapidamente se tornou uma das grandes hit girls e ela trabalha muito com os artistas da SM, fazendo coreografias. Ela voltou a trabalhar com o Kai depois disso. E agora ela tá promovendo com o Temmin. Na era de Guilty, ela fez a coreografia. Ela é uma das back dancers que aparece com ele em todos os stages promocionais. E a galera começou a linkar os dois no rumor de namoro. E como que esse rumor de namoro surgiu? Como todos os rumores de namoro surgem no K-pop e na Coreia, gente. Um fórum anônimo, onde a galera começa a comentar, esse fórum começa a bombar e a galera fala que tem várias coisas que linkam os dois, tipo, couple outfits. No caso deles, eles têm uma bala clava. Sabe aquela coisa meio Kanye West? Que é um acessório bem interessante, chique, excêntrico. E eles têm um igual, por exemplo. Aí ela tem um pijaminha que é com o mesmo personagem de desenho que o Temmin já teve no wallpaper do Bubble. Coisas do tipo. Eles têm, tipo, acessórios iguais. Ela tirou uma foto que ela colocou nos stories, que é basicamente a mesma vista da casa do Temmin pro pôr do sol. Ela também coloca muito coraçãozinho preto em tudo que ela escreve nas redes sociais e eles também. Eles atualizam as redes sociais na mesma hora. E eles se conhecem porque eles trabalham juntos. Muitas pessoas nos fóruns coreanos falaram coisas do tipo assim, Temmin consegue coisa melhor. Aí tem gente que vai falar, ah, não, isso consegue coisa melhor. Ou então, tipo, eu gostei de se casar. Ou então, tipo, a galera é doida. Meu Deus, quem que descobriu que essa é a vista da casa do Temmin? A galera tá falando bastante disso. O que vocês acham? Ah, a SM até então, Radio Silent não se pronunciou, não falou nada a respeito. Comenta aqui o que vocês pensam disso. Continuando de SM Family, vamos falar sobre o Lucas ter sido visto junto com outros membros do NCT. O que tá acontecendo é que o Temmin acabou de debutar solo com o seu novo EP e ele tá promovendo uma fancon, uma fancon tour pela Ásia. O primeiro show foi em Seul e o Jerry Angomar e o Johnny foram lá prestigiar ele, tiraram até fotinhas juntos nos bastidores. Foi muito fofo, mas a galera reparou que tinha uma pessoa ali no meio deles bem encapuzada, né, com máscara, querendo ali passar despercebido. E logo a galera percebeu, porque a galera não é boba, que era o Lucas, gente. E ex-NCT. Basicamente, o Lucas tá sendo visto com bastante artistas da SM. No último news, a gente cobriu que ele tava com a família do Ki e com o Atenon num lugar especial pro show solo do Ki também. E assim, ele tá com os meninos da NCT. Obviamente, ele tava tentando se esconder, é porque ele sabe que pode ter bastante coisa aí falado online, mas isso só mostra que, tipo assim, gente, a galera tem que tirar isso da cabeça. Não é porque uma pessoa é desligada de um grupo que ela vai automaticamente deixar de ser amiga de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que ela treinou por quase 10 anos. Isso não existe. Isso não vai existir no K-pop. E isso só mostra também que o Lucas é uma pessoa boa. Porque se o Ki que é um idol veterano da indústria que sabe muito bem como é que esses rumores podem comer o cu de idols aí que se juntam com pessoas canceladas e ainda fez questão de falar olha, o Lucas tá aqui me prestigiando muito obrigada. Tá do lado da minha mãe, tá do lado do meu pai. Porque ele é uma boa pessoa, gente. Então, tipo assim, sabe? É isso. Eu tô muito feliz que os meninos ainda se têm, ainda são amigos e podem viver isso no ano. Tô escondendo, sabe? Igual a maioria de todos os outros grupos que provavelmente devem se encontrar igual bandido. Exato. Vamos sair um pouquinho do mundo do K-pop agora? Quando eu entrar no mundo do futebol todo mundo aí ficou apaixonado pela seleção coreana, né? Na Copa de 2022. E o atleta mais preeminente do futebol sul-coreano é o Song Han-min. Ele é o capitão da seleção. Ele é um dos maiores futebolistas do mundo. A galera é apaixonada por ele. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele tem o título de futebolista mais gostável do mundo. Tipo, jogador de futebol mais amável da história. Que ele não queria. Na época da Copa a gente fazia vários vídeos sobre ele lá na rede vizinha no Instagram se você quiser ir lá dar uma conferida. Mas ele agora passou por um babado bem complicado porque a seleção sul-coreana tava competindo ali na Copa Ásia e acabou sendo eliminado na semifinal num jogo contra a Jordânia perdendo de 2 a 0. E uma coisa que rolou nos bastidores, gente pipocou pelo mundo inteiro e tem muito a ver com essa derrota deles. Basicamente, outro grande nome da seleção é o I Kang-in. Eles já jogaram juntos muitas e muitas vezes. O I Kang-in também é uma cara bem conhecida da seleção. E ele tem uma parceria ali com o Song Han-min de muitos anos já que eles foram escalados pela seleção várias e várias vezes. Ao que tudo indica assim que sai pro garcinho a galera viu a seleção nos jogos lá na hora que eles estavam no campo eles já perceberam que o Song tava com o dedinho quebrado. Aí veio todo um expose com vários desdobramentos até a despete foi conferir trazendo mais detalhes depois de que ao que tudo indica, gente os jogadores no caso o Kang-in e o Song Han-min teriam se desentendido na noite anterior do jogo. Aparentemente o Song Han-min ficou meio bravo porque tava todo mundo querendo jogar jogo de baralho e não ir dormir e não sei o que fazendo meio com a algazarra no hotel basicamente esses são os detalhes. e ele foi brigar com os meninos e isso gerou uma altercação física já que tava todo mundo meio embriagado e tal. O Song Han-min tava lá como o líder do time como o capitão e ele não tava gostando. Então a galera na semifinal de uma Copa tão importante pra eles tava aí todo mundo ali badernando e isso gerou uma altercação física supostamente que trouxe aí muitos problemas pra eles no dia seguinte porque eles perderam o jogo talvez eles estivessem desconcentrados ou sem ali uma química que é requerido num jogo de esporte coletivo e isso causou aí muitas coisas porque a galera começou a pedir a cabeça do Kangin na seleção a galera começou a pedir também a cabeça do treinador que foi demitido dias depois porque assim né ele não conseguiu manter o time em foco pra um campeonato tão importante então a galera ficou muito puta o time do Kangin depois veio se retratar ele postou uma coisa nos seus stories pedindo desculpa e tal mas falando que não foi bem assim a galera tá falando tanto de fake news que ele não bateu no Song não tivemos ainda a confirmação do que de fato aconteceu se ele apanhou mesmo se foi uma briga porque que o Song tava com dedinho quebrado mas que houve uma briga que isso ocasionou a eliminação deles do campeonato e a demissão do treinador e que eles não tão bem um com o outro isso é um fato o que vocês acham a gente quis trazer isso um pouquinho pra vocês porque a gente sabia que o Song é uma pessoa que todo mundo ficou apaixonado já teve um monte de namoro com a Diçu com tanta gente então é isso é bom saber o que tá acontecendo um pouquinho na vida dele também voltando agora pro K-pop vamos continuar de polêmica o que aconteceu gente foi que a Ryorin que era membro do Sister voltou agora com o Sister 19 junto com a Bora lançando uma música chamada No More e bom bem complicada agora recentemente quando ela postou uns stories enquanto ela tava ali cantando a música Say So da Doja Cat e ela proferiu a palavra com N ela falou N More todo mundo sabe que é um racial slur é uma gíria racial que só pode ser usada entre a comunidade negra e já tem uns anos que tem sido difundido que nem balbuciar ou seja dublar uma música falando essa palavra é mais permitido pra pessoas que não são negras nos Estados Unidos ela acabou falando ali tipo se deixando levar pelo flow da música postou os stories e a galera caiu matando em cima e ela acabou proferindo aí um pedido de desculpas em seus stories falando que ela foi muito leviana que ela não deveria ter feito isso que da próxima vez ela vai tomar mais cuidado e tal como foi prontamente uma coisa assim que ela percebeu que tinha dado a galera falou com ela que tinha sido errado e ela pediu desculpa a maioria dos comentários dos fóruns coreanos nas redes sociais eram de apoio a ela esmagadora maioria da galera falando olha realmente você não é uma menina mais velha a gente não esperava você de você mas como você se desculpou a gente sabe que talvez você pode ter sido levada pelo momento a gente desculpa e tal então eu acho que não vai dar mais repercussões pra ela mas eu acho que era isso que todo mundo deveria fazer erros são normais acontecem mas que tá sendo difundido não tem tanto tempo assim em comparação com músicas que tem essa palavra que a gente canta não é na cultura pop mas que bom que ela se desculpa o que vocês acham dessa polêmica comendo aqui pra gente mas voltando agora com coisas boas e positivas pra dar uma levantada no astral desse news vamos falar do debut só do Luanu ele chegou agora com seu novo EP Entity e chegou com um single stake já tá abalando aí gente o álbum pegou o primeiro lugar em vários países no iTunes assim o bebê já está chegando lá no topo e se vocês se lembram gente na época que o ano tava gravando o MV de Stay rolou ali um rumor de namoro que ele poderia estar namorando uma atriz chamada India Hussey depois todo mundo veio confirmar que na verdade ela era a atriz que tava participando do clipe dele que não tinha nada de namoro coisíssima nenhuma mas enfim houve esse babado e ela era apenas uma atriz e no canal da One Decay onde eles chamam os idols e atores coreanos a lerem várias notícias ao respeito das pessoas pra eles promoverem seus trabalhos e eles comentaram das últimas notícias com seus nomes o Eunu tava lá e ele chegou a comentar sobre isso quebrando aí a tradição de idols que não comentam sobre suas vidas amorosas aigou 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 gente, pelo amor de Deus a gente só gravou um movie não teve nada mas assim qualquer coisa pode virar rumor de namoro no que? gente, bom dia e o medo dele meu Deus, será que eu posso falar disso? gente, eu acho isso tão bizarro como é velho, gente gente, é tão bizarro que isso só acontece na Coreia do Sul e na Ásia é tipo muito bizarro isso, gente é muito bizarro o cara, tipo assim tudo bem pode ter rumor de namoro também entre artistas internacionais com as atrizes que estão nos MVs deles nos clipes deles mas a galera nunca tem medo de falar sobre isso é tipo, foda-se eles levam na brincadeira que lá é tipo esse medo de ser cancelado esse medo de perder a carreira Coreia, vamos melhorar, né Ásia, no geral agora, quem não vai perder a carreira de jeito nenhum e não só não vai perder a carreira como está aí dando novos passos na sua carreira porque dançarina main rapper vocalista face de marca já não era o bastante ela agora quer ser CEO e a atriz é a Lisa do Blackpink sim, gente ela, além de ter aberto a sua empresa a Loud que vai gerenciar a sua carreira solo e tem vários planos aqui pra frente ela ainda vai participar da terceira temporada da série White Lotus da HBO pra quem não sabe, gente a série segue a vida das pessoas que trabalham e os hóspedes de um resort e essa terceira temporada vai se passar na Tailândia que é o país natal da Lisa e nos créditos vai estar o nome dela de nascença, né, gente Lalisa Manoban ou seja a gente não sabe quando que a temporada vai estrear mas ao que tudo indica já está nas pré-produções e que eles já vão gravar agora provavelmente no início do verão o que é bem legal estamos muito ansiosos a gente ainda não viu White Lotus mas assim eu sempre quis ver porque a Jennifer College ganhou todos os prêmios agora né, tipo falando dos gays perversos que estão tentando matar ela então a gente já vai maratonar e fica a dica pra maratonar mas pra gente pegar aí né, a segunda série da HBO com a menina do Blackpink porque a HBO tá amando que eles querem todas eu já quero a de Sul também, já quero a Rosé e é isso, gente daqui a pouco eles estão pegando todas e vai se preparando aí você também se você não assistiu White Lotus porque a terceira temporada está em 2025 você tem muito tempo pra maratonar agora vamos com um caso um pouco mais macabro a Tiffany Young membro do Girls' Generation que também hoje tem uma carreira extensíssima solo tava promovendo um evento na Coreia junto com a Samsung e depois teria um fansign que foi cancelado nos 45 do segundo tempo tava todo mundo se preparando e aí do nada eles cancelaram o evento a Sublime que é a empresa dela veio depois com o comunicado dizendo olha, estamos fazendo de tudo pra preservar a segurança e a integridade dos nossos artistas e não vamos colocar nenhum dos nossos artistas em risco o que que eles cancelaram? a galera só conseguiu tracear pra uma pessoa que é o stalker dela que já tá meio que assediando ela moralmente e fisicamente há muito tempo basicamente desde 2018 que ele está falando sobre ela ele faz lives falando assim não, que a gente já namorou ele fala que eles já namoraram com certeza assedia várias vezes em lives faz comentários completamente desrespeitosos e desnecessários sobre ela inclusive da última vez ele falou que ela tava roubando a sobrinha dele nada legal é um stalker que vive perseguindo ela já há muito tempo e ele age tipo o stalker da Nayon vocês lembram desse caso? gente, o cara ficava perseguindo ela em todo lugar é o mesmo caso aqui da Tiffany e a galera tá querendo preservar a integridade física dela porque a gente sabe muito bem o que pessoas loucas perturbadas dessas podem fazer com artistas basicamente o homem é insano como vocês viram aí que ele fala que ele pode andar na Coreia o que ele quiser e que ela tava chamando ele pro fansign inclusive já viram ele lá na Coreia em outros eventos que ela fez na plateia gente, a gente sabe isso é muito sério vários artistas ao longo da história já foram mortos já houveram casualidades por causa de assassins por causa de fãs perturbados o John Lennon a Christina Grimmie que participou do The Voice muitas pessoas já atentaram contra a vida de outras por serem pessoas insanas e perturbadas inclusive com artistas que podem fazer esses eventos e acabarem se expondo a essas coisas então a gente tem que tomar muito cuidado e a Sublime tem que ficar nisso porque não foi nem a Sublime que quis fechar o evento foi a própria Samsung foi a própria Dive Studios que tava ali por trás do evento ou seja, muitas pessoas ajudando a Tiffany nem é a própria empresa gente, pelo amor de Deus vamos mandar energia positiva porque olha é muita gente perturbada no mundo continuando nessa área de polêmicas a gente precisa falar do The Sun do Big Bang que foi acusado de desrespeitar o 21 bom, ele foi convidado pra participar de um programa no YouTube que eles brincam bem com a cultura do cancelamento eles colocam os artistas em situações desconfortáveis mesmo eles fazem perguntas que podem ser bem problemáticas pra pessoa se estrepar ali na cultura do cancelamento é o intuito do programa é o intuito do programa é a ideia deles é uma ideia bem original inclusive aí o The Sun que foi convidado ele foi pra esse programa e uma das perguntas que fizeram pra ele foi qual artista da YG menos proveu pra empresa menos colaborou com o sucesso da empresa e deram pra ele quatro opções tinha o Ted o Dino Chan o primeiro duo de hip hop da YG da Coreia que foi o primeiro grande sucesso da empresa o Blackpink e o 21 ele acabou brincando dizendo que deveria dizer o Big Bang mas como não tava nas opções ele não podia dizer o Ted nem o Dino Chan porque eles fizeram parte da construção da YG e o Blackpink fez tudo pela última década então ele acabou sobrando ali com o 21 e os Blackjacks não gostaram nem um pouco disso é a galera tipo assim mesmo que eram tudo programa eles acharam desrespeitoso e tal o que que vocês acham sobre isso vocês acham que a galera não deveria pegar tanto ar porque é o programa ou ele realmente não deveria ter respondido comenta aqui agora vamos falar da treta do Jung gente se vocês estão aí nessa lore do Zibiwan vocês sabem que tá sendo uma novela nesse último mês que aconteceu com esse menino sabe fan calls gente acontecem aos montes no K-pop basicamente os fãs compram vários álbuns na esperança de serem sorteados pra uma call breve de 30 segundos a 5 minutinhos com os seus idols preferidos Zibiwan é um desses grupos e o Jung fez uma ligação com vários fãs que foram sorteados aí pela compra de álbuns é bem comum a gente ver bastante desses vídeos essas fan calls aí que viralizam no TikTok é bem legal só que aí numa dessas calls que aconteceu nessas últimas semanas o Jung assim que desligou a call parece que falou um palavrão tipo puta que pariu nananã ao desligar a call e a galera ficou puta essa menina supostamente ou menino não sei quem tava na call colocou falando que ele me desrespeitou falou palavrão e isso virou toda uma polêmica sim as pessoas estão indignadas com o que aconteceu inclusive mandando caminhões pra empresa pra poder tirar o Jung do grupo tirem o Jung do grupo ele desrespeitou uma fã né as pessoas e não sei o que e não fica claro pelo vídeo se ele realmente disse isso ou se foi outra pessoa se foi uma staff não dá pra dizer com certeza aí a dispete resolveu pegar fazer todo um dossiê chamar especialistas porque a dispete adora fazer isso pegar as coisas que estão ali na boca do povo investigar pra ver o que tá acontecendo isso é uma análise forense forense eles chamaram real a galera que entende peritos né peritos pra poderem avaliar as vozes o vídeo em si e ficou confirmado por essas pessoas que não foi o Jung que falou não era a voz dele não saiu da boca dele é surreal gente mas mesmo assim a galera não tá comprando muitos tão rastreando esse post original o OP esse OP como um antifã porque o Jung pra quem não sabe gente é o membro mais velho do ZB1 ele tinha um sexo de fãs muito leais que conseguiu votar pra ele até o final pra ele debutar no grupo só que ele já trabalhou em BL já fez aí né tipo dramas LGBT então tinha muita gente que não queria ele no grupo também então assim tem muita gente que era contra o debut dele por causa desse passado dele dessa indústria de entretenimento de BLs então muitas pessoas tão achando que eles já tão querendo bancotar um menino e acharam uma desculpa pra conseguir ele se infiltrar numa polêmica ele foi visto depois em outros eventos promocionais do ZB1 de cara mais inchada e com os olhos parecendo marejado dá pra ver que ele sentiu esse baque não deve ser legal que ele tá passando esse cancelamento em massa e nem se defender o que vocês acham do que tá acontecendo com ele comenta aqui pra gente falando em idols que não podem se defender vocês lembram do desligamento da Sujin do de idol? ela teve todo um escândalo na mesma época ali do Me Too Movement da Coreia de bullying que todo mundo tava fazendo várias acusações algumas falsas outras verdadeiras pra idols em questão de bullying a Sujin foi uma dessas casualidades ela foi implicada nesses rumores depois provaram que eram falsos mas mesmo no meio de todas essas discussões ela foi afastada definitivamente do de idol e vocês sabem que as meninas do de idol tão com tudo agora nesse momento elas já lançaram um pre-single wife lançaram um MV pra Super Lady que foi a title e agora elas lançaram um outro MV chamado Revenge basicamente que conta a história de vingança que a galera tava criticando que Super Lady e Wife eram uma badé não as músicas ruins bom, essa Revenge lembra muito o Roá essas músicas mais sombrias e com essa vibe mais antiga do de idol eu adorei todas as músicas inclusive o Revenge que tem essa vibe assim mais clássica do de idol onde elas contam a história de várias pessoas que tão buscando vingança meu no caso no MV é tipo uma detetive e tudo mais tem uma parte do MV que mostra meio que tipo assim quadro né com várias coisas vários recortes tipo jornais tudo mais e uma dessas coisas que é mostrada é uma data de aniversário 8 de março de 98 que é a data de aniversário da Sujin a galera falou cara isso não pode ser coincidência e a galera até começou a perceber que muito do MV fazia alusão a Sujin por exemplo os personagens que as meninas interpretavam a galera entendeu que por exemplo no MV a Minnie tava fazendo meio que a imagem de idol da Sujin já a Mion tava fazendo essa investigadora que tava buscando verdade a Soion tava fazendo uma Sujin que tava tentando limpar a sua imagem aí o que tava fazendo aquela Sujin que tava tentando brigar contra as alegações sendo jogadas até ela já que a Sujin fez várias cartas pra se defender na época a Shuá tava aparecendo já aquela parte mais pura da Sujin que tava colhendo as repercussões do que tinha acontecido com ela então a galera começou a falar será que todo esse MV é a forma do The Idol falar que a Sujin tipo pertence ao grupo e que ela nunca vai ser esquecida mesmo que ela não faça mais parte do grupo porque assim as meninas do The Idol fazem muitas coisas autorais e o contrato delas com a Cube tá acabando tem muita gente que tá achando que elas já não tão mais tão sutis com shades e as provocações e os easter eggs que elas deixam porque elas já não vão estar amarradas na Cube por muito mais tempo eu tô inscrita nessa teoria eu também acho eu acho de verdade a gente já falou aqui inclusive nesse próprio News que membros que são afastados de grupos não deixam de ser amigos dos membros que continuam no grupo elas treinaram durante anos juntas elas são amigas até hoje com certeza e as meninas do The Idol não devem ter engolido esse babado dela ter sido expulsa mesmo tendo comprovado a inocência dela e se você é fã do The Idol fica ligado nessa próxima notícia porque as meninas confirmaram em entrevista à CNN que elas vão vir para o Brasil sim gente se preparem juntem dinheiro não sabemos quando que vai ser nem onde vai ser mas se preparem juntem dinheiro que as meninas estão vindo para o Brasil confirmaram então é isso gente tem muito show de K-pop para acontecer a gente já sabe de alguns que foram confirmados também a gente só não pode falar então separem o dinheiro de vocês que eu estou aqui a capuceirinha do Twice até hoje separem o dinheiro de vocês e para finalizar bom gente todo mundo lembra da treta homérica do 50-50 foi uma tristeza eram quatro membros estavam aí no auge das suas carreiras depois que elas lançaram Cupid que estourou literalmente no mundo inteiro o maior viral do K-pop desde as coisas do BTS do Blackpink da terceira geração no mundo todo então foi muito legal a gente ver as meninas ali só que logo que o raio da música surgiu três das membros na verdade todas entraram em um processo contra a Tract Entertainment a única que ficou acabou cedendo algumas pressões remodulando um pouco o contrato e ficando na empresa é a Kina todas as outras foram desligadas até hoje o litígio está correndo entre o produtor da música o CEO da empresa as ex-membros e muita coisa acontecendo só que a Kina permaneceu no grupo foi promover várias vezes o grupo sozinha em premiações tipo BBMAs nos Estados Unidos fazendo solos e tudo mais e a Tract Empresa das Meninas acabou emitindo um comunicado que outras as integrantes vão ser adicionadas a Line Up to 5050 que eles já estão aí fazendo audições já encontraram algumas meninas já estão treinando elas até abril vão ser apresentadas as novas membros e até junho uma nova música ou um novo EP ou mini álbum vai ser lançado se isso for verdade surrando a OID surrando a OID porque nesse tempo todo nesses pouquíssimos meses eles já conseguiram fazer isso tudo tipo assim já achar novas membros e já produzir treinar e produzir sendo que a Tract é tipo assim uma bostinha no espaço terrestre realmente a OID tá no fundo do poço né galera que que é isso o que que vocês acham dessa notícia comentem aqui vocês estão ansiosos pra ver as novas membros do 5050 ou vocês estão tipo putos ainda com o que aconteceu com as outras membros que foram desligadas comenta aqui vai seguir a gente nas redes sociais e é isso gente um beijo anion anion anion